Sejam todos bem-vindos, muito boa noite a mais um encontro de estudos da vida no mundo espiritual, segundo a obra de André Luiz, numa organização da Associação Médico-Espírita da Serra Gaúcha e por orientação do Geraldo Lemos Neto. Nós damos boas-vindas a todos para mais esse encontro mensal de estudos. Nós que estamos estudando o Mecanismos da Mediunidade, cuja apresentação é do professor Mauro Trojan, de Caxias do Sul, nós nos encontramos sempre, sempre felizes por mais uma tarde, noite de estudos. É assim que nós conseguimos aprofundar e compreender um pouco mais as leis que nos regem. Nós, como espíritos imortais, temporariamente na carne, temos dificuldade ainda de compreendermos todas as ações dessas energias que nos circundam e que fazem com que nós estejamos em contato, como nessa rede que nós podemos ver aqui na nossa tela. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Aqueles que assistirão depois esta nossa aula, sintam-se também abraçados e sintam-se à vontade também para mandarem mensagens quando vocês estiverem no YouTube, para que assim nós possamos dar o feedback a todas as dúvidas que porventura surjam. Dito isso, nós queríamos pedir para a Maria Márcia se ela pode fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, mais uma vez, para esse estudo maravilhoso que pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos envie amigos espirituais, que nos orientem e que façam com que vibremos sobre o conhecimento dessa literatura maravilhosa trazida pelo nosso querido Chico. Que essa noite seja uma noite de estudos e que todos possam aproveitar e vibrarmos na mesma sintonia. Que estejamos com Jesus hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, obrigada, Maria Márcia. Eu vou passar, então, a palavra para o Vitório para que ele leia a mensagem do Geraldinho. É. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, querido Mauro. Antes de tanto passar a palavra para o Mauro para dar continuidade a esse brilhante estudo, nós temos a mensagem que o Geraldinho nos enviou, ele tinha nos avisado que estaria em trabalhos na Europa e ele mandou dizer que deseja a nós todos um bom estudo e que nós relevássemos a falta por esse motivo de viagem dele. E ao mesmo tempo que ele manda um grande abraço ao professor Mauro para que tenha um bom seguimento, com certeza, desse segmento que ele está nos propiciando. Então, era isso, então, dizer que o Geraldinho não está presente na live, mas está presente com emoções, com seus sentimentos. Era isso, Samir. Também dizer que o Dr. Paulo César Frutuoso ligou, ele está se preparando para um congresso de ufologia e ele, onde ele vai apresentar aquele livro dele, de sua autoria, então ele diz que talvez ele entre depois, mas ele mandou um abraço para todos. Dito isso, nós gostaríamos, antes de passarmos a palavra para o Mauro, dizer que nós vamos, no próximo encontro, em maio, vamos, então, iniciar o outro livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. E o Geraldinho havia falado na aula passada que nós iríamos iniciar às 16h30 o encontro, até às 18h30, que seria o período em que ele pode depois se deslocar para a sua atividade de caridade junto aos integrantes da Casa Espírita. Então, nós esperamos contar com a presença de todos vocês, na próxima aula, em maio, às 16h30. Mas nós vamos dando os avisos necessários até lá. Vamos, então, passar a continuidade ao Mauro. Muito obrigado, boa noite e um afetuoso abraço a todos e que tenhamos, realmente, mais uma noite aí de muita interação, discussão e aprendizagem. gostaria também de agradecer o abraço do Geraldinho e eu tenho certeza que ele está emanando energias muito boas para o nosso estudo de hoje. bom, primeiro nós, rapidamente, lembrando, três, quatro slides para a gente lembrar da aula passada, o módulo 5, lembrando que Debroulli, ele, na verdade, baseado, inclusive, a interpretação que a gente faz do livro, só lembrando a todos que sempre quando a tarja em cima for alaranjada, é direto do livro, que, inclusive, bota o itálico na escrita e quando ela for verde são considerações. Compreendemos que as ondas de luz em certas circunstâncias procedem à feição de corpúsculos porque motivos corpúsculos da matéria em determinadas condições não se comportarão à maneira de ondas. Essa foi a grande revolução porque, a partir disso, a gente tem que, na verdade, inicialmente, se pensava que o elétron poderia ser corpúsculo ou poderia ser onda, assim como a luz pode ser fóton em determinados momentos ou pode ser também onda. Mas, o Debroulli evoluiu e, justamente, ele diz assim, pô, se ocorreu, uma pergunta que certamente ocorreu a Debroulli foi que se a luz até, então, tida como onda se comportar como uma partícula em certas situações porque não o elétron tido como partícula não poderia se comportar como onda também dependendo da experiência. Esse dependendo da experiência é muito significativo porque nós vamos ver à frente. Segundo Debroulli, a matéria também poderia apresentar tal comportamento dual. A proposta de Debroulli para a dualidade onda-partícula para a matéria se estende a toda a matéria como prótons, nêutrons, átomos, moléculas e não somente aos elétrons. Aí, voltando ao livro, entra Einstein na parada com o seu campo e coloca aqui conhecemos a gama das ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons, não ignoramos que o átomo é um redemoinho de forças positivas e negativas cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo. informamos-nos de que a energia ao condensar-se surge como massa para transformar-se depois em energia. Entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Humildemente, ele reconheceu isso, mas estabelece, eu diria assim, a equação básica de muita coisa que nós vamos ter que estudar e baseado no que De Broly falou, a energia transportada por ondas e por isso que a matéria às vezes é onda e às vezes é matéria propriamente dita. E essa energia pela equação de Einstein, o MC ao quadrado, massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, mostra claramente a transformação de onda em energia, ou melhor, de energia em massa e de massa de volta à energia. E aí a gente começa, logicamente, pensar com o fluido cósmico universal, passamos pelo modelo de Higgs, o bóson de Higgs, pelas cordas, e para mais ou menos demonstrar isso aí. Continuando ainda na aula passada, identificando o fluido elementar ou o hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Olha só, interpretaremos o universo como um todo, ou seja, a matéria vira energia, a energia vira matéria, e assim, expressando o pensamento do Criador. e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias adestritas à nossa necessidade de progresso. O princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra-curtos em que se exprimem as legiões angélicas através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana até as ondas fragmentárias dos animais cuja vida psíquica ainda ingerme somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Aí eu fiz questão de trazer de volta essa sequência do espectro eletromagnético para lembrar que quando ele fala em ondas super-ultra-curtos, em raios super-ultra-curtos, que são ondas super-ultra-curtas, ele está falando na verdade de, lembrando aí, olhando a equação da velocidade, que é o λ vezes f, que é o comprimento de onda vezes a frequência, com a mesma velocidade, o que é uma onda ultra-super-curta? É que tem pequeníssimo comprimento de onda, e se ela tem pequeníssimo comprimento de onda, ela tem grande frequência, e se ela tem grande frequência, ela transporta grande energia. Lembrando isso que nós já temos visto. E justamente combina então aí com essa equação. E aí nós finalizávamos, então, pela matéria mental, o pensamento das criaturas e a formação da sua própria aura, a sua aura corporal, a sua aura em torno de si. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos, o estado de agitação pelos impulsos da vontade, vamos falar muito também hoje, né, Samira, a respeito dos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. E dentro de normas que correspondem à lei dos quantas de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, eles imprimem frequência e cor peculiares. Uma coisa que até me perguntaram, fora aí, Eduardo, depois, é que, pô, uma onda mental própria quer dizer que cada um nós temos uma única? Não. Nós poderemos mudar, inclusive, a própria cor da nossa aura baseado no quê? Nos nossos pensamentos. Lembrando que o sentimento é a forma do nosso pensamento, né? E aí a gente tem, pela escala de Hawkins, a escala das nossas emoções e lembro que aquela numeração vertical à esquerda, ela está quantificada em hertz. Hertz são ciclos por segundo. Então, aí a gente consegue ver da vergonha à iluminação, nós poderemos ir de 20 hertz a mais de 700 hertz em, aí em plena iluminação e diretamente com a, com a nossa aura virando completamente violeta, como a gente vê aí pelos nossos, inclusive, na figura da esquerda, que existem várias cores, dependendo, inclusive, nós sabemos disso, que os nossos centros de força poderão estar em frequências diferentes. E por isso, nós temos também essa hora meio que mesclada na questão de cores. Foi aí que a gente parou, se não me falha a memória, né, Sabrina? Apenas, Samira. Foi aí, sim. Podemos entrar na aula 6, então? Não sei se alguém tem alguma dúvida no que foi passado aqui. Pode falar, por Isvaldo. Ô, Mauro. Oi. Eu quero fazer uma pergunta, se eu estiver falando fora do contexto, você me corrija. O bóson de Higgs tem alguma coisa a ver com o fluido cósmico? É, na verdade, isso que eu acho que a ciência vai ter que encontrar espiritualidade. porque o que que ali no grande acelerador que nós temos, ali na divisa da França com a Suíça, foi ali que se constatou, porque o Higgs já tinha lançado essa ideia ainda na década de 60, se não me falha a memória, em 64. E ali, em 2012, que se constatou a existência do bóson de Higgs, que é chamado de partícula de Deus. Por quê? Porque o bóson de Higgs, na hora do Big Bang, ele formaria um campo onde a energia que atravessasse esse campo viraria matéria. Essa é a concepção do bóson de Higgs, que é mais ou menos a mesma concepção das cordas, que se tem hoje. Então, me parece, e se vocês lembrarem, ainda hoje a gente leu, o Einstein parou de chamar de éter, virou campo de Einstein, e ninguém ainda cientificamente materialmente falando, assume o bóson de Higgs como transformador de energia, quer dizer, assume o bóson de Higgs como transformador de energia em matéria, que pode se ler pela equação de Einstein, mas não assume ainda que esse seria o hálito divino, que seria o fluido cósmico universal, que nós, pela nossa concepção do estudo espírita, a gente sabe, na verdade, que é o que toda a matéria provém do fluido cósmico universal. Não sei se eu te respondi a pergunta. Damos sequência? Sim, senhor. Olha só, é bem interessante que nós vamos falar em corrente mental, a gente entender a formação da corrente elétrica. Esse, nem era para aparecer antes a escrita, mas como eu organizei rapidamente agora isso aí, apareceu antes. Mas ali na esquerda, nós temos uma figura que seria um pedacinho de um fio de cobre, por exemplo. Não quer dizer que seja de cobre. E dentro desse fio de cobre, nós temos, na verdade, os famosos elétrons livres. O que são os elétrons livres? são aqueles elétrons que devidamente energizados dentro dos átomos, conseguiram saltar pelos níveis atômicos que a gente já viu, até se libertarem completamente da força que os prendia o átomo. E eles passam a habitar os vazios da matéria. Eles passam, eles não pertencem mais a átomo nenhum. Por isso que eles se chamam elétrons livres. Certo? Pois bem, para vocês fazerem uma ideia, um centímetro de cobre, um centímetro, perdão, cúbico de cobre, que seria um cubinho, um dadinho, de um por um por um, um de largura, por um de altura, por um de profundidade, ele tem aproximadamente dez na dezoito, dezoito zeros depois do dez, ou depois do um, de elétrons livres. Não é de elétrons, de elétrons que estão livres. e são justamente esses elétrons que vão formar quem? Que vão formar a corrente elétrica. De que maneira? Essa organização, esse movimento dos elétrons livres, como está escrito aí, acontece quando gera-se uma voltagem. Isso é bem importante também. Nos geradores, a gente chama voltagem, inclusive, de força eletromotriz. É a mesma coisa. Como também é a mesma coisa chamá-la de tensão ou de DDP. DDP seria diferença de potencial. Quando a gente estabelece uma diferença de potencial entre os polos de um fio, ou seja, uma tensão ou uma voltagem, essa diferença de potencial, ela gera dentro do fio um campo elétrico. E qual é a função desse campo elétrico? Ele vai alinhar os elétrons livres e fazer com que eles se desloquem organizadamente, formando assim a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela se forma quando eu estabeleço uma tensão, uma DDP, essa DDP gera um campo elétrico que organiza os elétrons para se movimentarem organizadamente. Aí a gente tem, então, como é que funciona um circuito elétrico. Vocês têm ali uma chave, esse circuito elétrico, nesse momento, ele está aberto, vocês têm uma pilha com o polo positivo e negativo, aí que se chama diferença de potencial, são potenciais diferentes, pode se chamar de tensão, de força eletromotriz, e nós temos, além, e se chama gerador, e nós temos o receptor, no caso, é uma lâmpada. Quando eu fechar aquela chave, eu, na verdade, faço o quê? Ao fechar a chave, eu estabeleço a diferença de potencial no circuito que vai gerar o campo e fará os elétrons se movimentarem na forma de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela, cada um dos eletronzinhos que vocês veem aí nas figuras de cima, está carregando um pacote de energia, que é a energia elétrica, que, ao passar na lâmpada, é transformada em energia térmica e em energia luminosa. Por isso que a lâmpada aquece e a lâmpada também gera luz. E aí eles continuam a sua trajetória, voltam para o gerador, que os recarrega, cada um dos elétrons é recarregado, e continua o ciclo passando pela lâmpada e, consequentemente, gerando energia elétrica e energia térmica a partir da energia elétrica. Se fosse, ao invés da lâmpada, um liquidificador, ele estaria gerando energia mecânica, além de energia também térmica. Sempre, como nós ainda não temos aquele supercondutor, sempre nós temos também perda de calor, que é a transformação de energia elétrica em térmica, mesmo que a gente não queira. Pelos próprios choques que acontecem entre os elétrons dentro do fio. Bom, mas existe uma outra forma de a gente gerar corrente elétrica, que é induzir uma corrente elétrica. Olha o que nós estamos vendo nessa figura. Eu tenho um arco, inclusive, quem for fazer essa experiência, eu não sugiro que fique segurando o arco com a mão, que nem acontece na figura, mas nós temos aí um arco, esse arco é um condutor, que tem elétrons livres ali dentro e com os quais nós poderemos formar uma corrente elétrica. Se eu pegar um ímã, que nem vocês estão vendo à esquerda, com polaridade sul, lá onde é o azul, e norte onde é o vermelho, B é o símbolo do campo elétrico, e eu fizer esse ímã se aproximar ou se afastar, ou seja, eu oscilar o campo elétrico que é inserido no interior dessa espira, esse, olha que interessante, esse, perdão, eu falei campo elétrico, não, campo magnético, é o campo do ímã. Então, se eu oscilar o campo magnético no interior da espira, ele dará origem a uma força eletromotriz, ou seja, ele dará origem a uma diferença de potencial, a uma tensão. O que a tensão vai fazer no fio? Vai gerar um campo elétrico que orientará os elétrons livres para que se movimentem organizadamente formando a corrente elétrica. Então, veja que através de um processo magnético eu estaria gerando uma corrente elétrica. A corrente elétrica está sendo induzida através do campo magnético, formando, logicamente, o campo magnético formando uma diferença de potencial, uma tensão nesse arco. Note bem que se eu aproximar o ímã, eu vou ter o campo para um lado, eu vou ter a corrente elétrica girando para um lado. Se eu afastar o ímã, ela gira para o outro lado. Então, se eu balançar o ímã, é para um lado, para o outro lado, para um lado, para o outro lado. É a origem da corrente elétrica alternada e que nós temos nas usinas, inclusive atômicas, que nós precisamos o quê? Nós precisamos de um grande vapor que gire, que gire, na verdade, que gire uma paz, gire paz e nessas paz, na verdade, eu vou ter a variação do fluxo magnético para dar origem a uma corrente elétrica. Antigamente, a gente fazia isso nas colônias com um moinho, uma água que fazia o moinho girar, o moinho girando fazia com que uma pá na forma de um circuito elétrico, na forma de um fio elétrico, tivesse o seu interior fluxo magnético variável, dando origem à corrente elétrica, daí se captava essa corrente e levava ela para abastecer as casas e assim por diante, que é o processo que se usa até hoje. Então, um fluxo magnético variável induzirá, desculpe, faltou o acento no ar, uma voltagem elétrica e a tensão que, por sua vez, dará origem a uma corrente elétrica induzida na espira. O sentido da corrente elétrica induzida dependerá da aproximação ou afastamento do ímã, bem como do seu polo magnético, claro, eu estou aproximando um norte, eu estou gerando corrente para um lado, se eu estivesse aproximando um sul, eu estaria gerando corrente para o outro lado, mesma coisa. Então, como é que a formação da corrente elétrica, esse é muito importante para nós, que um campo magnético gere uma corrente elétrica, não quero dizer nada que gere também corrente mental, porque nós vamos ainda chegar lá. olha que interessante que vocês veem aí. O que vocês estão vendo? Nós temos uma espira, um fio e uma lâmpada, e uma mão que aproxima um ímã da espira. O que que... esse ímã tem um campo magnético que agora está representado, ao se aproximar da espira, ele vai gerar uma força eletromotriz, uma tensão, que dará origem nessa espira uma corrente elétrica. E a corrente elétrica vai induzir um novo campo magnético. Vocês podem ver até o norte-sul e sul-norte. Por quê? Quando ele aproxima, forma sul-norte. Quando ele afasta, norte-sul. A polaridade do ímã vai aproximando. Agora, nós temos duas coisas bem interessantes aí. Primeiro, um campo magnético variável induzindo uma corrente elétrica que vai fazer a lâmpada acender. Mas, ao mesmo tempo que induz uma corrente elétrica, toda corrente elétrica ao longo de todo o seu caminho gera um campo magnético. Lembrem disso. Então, eu tenho campo magnético induzindo corrente, em outras palavras, induzindo um outro campo magnético. Isso nós chamamos de indução eletromagnética. Será que ficou claro, Samira? Para mim, ficou, inclusive, porque, pelo próprio nome, né? o campo elétrico gera uma indução magnética e um magnético gera uma indução elétrica. Exatamente. Mas, e também, na concepção geral, nós temos campo magnético também gerando campo magnético, além de gerar o campo elétrico. Na verdade, nós vamos gerar um campo eletromagnético a partir do campo magnético. O imã é campo magnético. Na hora que ele gerar um novo, na hora que ele gerar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica tem campo elétrico e vai gerar um novo campo magnético. Então, é o campo magnético gerando um campo eletromagnético. Por isso que se chama indução eletromagnética. A indução eletromagnética ocorre quando a variação de um campo magnético nas proximidades de um condutor, que é aquela espira, causa-lhe o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Lembre que força eletromotriz é tensão, é voltagem. E, Mauro, esse momento é muito importante nós chamarmos atenção para o que iremos estudar depois o campo magnético humano na transmissão das energias do paz. E, assim me parece, é claro que nós não conseguimos mensurar ainda a corrente mento-eletromagnética, é óbvio, mas com essa figura eu consigo a abstração de imaginar este campo que se forma ao redor do agente passista e que vai fazer uma indução que nós vamos ver depois para toda uma geração do campo mento-eletromagnético do agente que está recebendo o passe ou o paciente, como nós chamamos. Muito legal. Perfeito. E não esqueçamos o seguinte, eu garanto que, principalmente nós da antiga aí, já levamos choque de uma torneira de chuveiro, quando não separavam bem a instalação elétrica. Por que ele levava choque? Porque o chuveiro estava carregado porque não tinha sido devidamente ligado um fio terra nele e ele nos usava de fio terra fazendo a corrente passar por nós para ir para a terra. Por isso que tinha gente que tomava banho de chinelo de dedo porque a borracha isola e, consequentemente, não passava corrente elétrica pela pessoa. Essa corrente elétrica que passava por nós gerava um poderoso campo magnético em torno de nós naquele momento. Mas isso mostra também que nós temos corrente elétrica. Nós somos formados por próteses elétricas e nêutrons. Nós temos corrente elétrica circulando em nós. O nosso cérebro é um gerador elétrico fantástico. Eletroencefalogramo, eletrocardiogramo, PET scan. Todos são aparelhos que medem a nossa carga elétrica. E aí a gente tem que lembrar que a corrente elétrica gera campo magnético. Olha como é simples. Continuamos? Por entender, eu não quero ir além de cada célula que está composta disso também, irmão. Eu não quero ir muito além para seguir nessa tua sequência, mas aí a compreensão fica muito mais fácil. com certeza. Com certeza. Aí nós vamos começar a ver o quanto de responsabilidade nós temos com o que nós pensamos, né, Turcone? E a importância do entendimento como indutor. É. Isso aí. Exatamente. Mais que isso ainda, como indutor. Olha só. O Ricardo levantou a mão. Ah, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhor Mauro. O senhor falou sobre o campo. Aí me veio aqui o pensamento, até quando deu o exemplo do chuveiro, que a Terra, ela gera um grande potencial eletromagnético, que é o núcleo, é de ferro. E pela movimentação, pela rotação, ele imita esse movimento do ímã, criando essa força eletromagnética. E eu queria entender, o senhor falou, quando o chuveiro dá a descarga, a carga negativa, o fio Terra vai para a Terra. Então, a Terra é sempre um potencial negativo, ela é sempre nesse sentido? Existe alguma discordância nesse sentido. Eu já li muito de que a Terra é uma grande carga negativa. Mas, então, como é que ela atrai elétrons? Porque, se ela atrai corrente elétrica, significa dizer que, para ela atrair corrente elétrica, formada por elétrons, que quem forma a corrente elétrica são os elétrons, até nesse exemplo do chuveiro, ela tem que ter um potencial positivo. E aí, o que se tem? Se tem é que, primeiro, a tua primeira colocação está perfeita. A Terra é um grande, gera um grande campo magnético em torno de si mesmo, onde os polos magnéticos, inclusive, não coincidem com os polos elétricos. Tem um desvio em torno de 23 graus, 22 graus, uma coisa assim. E essa questão é uma questão pelo tamanho da Terra em relação ao nosso tamanho ou o tamanho de um corpo, ela acaba puxando tudo para si mesmo com carga negativa e mesmo em regiões que ela seja negativa. É por isso que a gente leva o choque. O choque nada mais é do que nós encostarmos em algum lugar e fazermos o papel de fio Terra. Vamos descarregar aquele local em que a gente tocou, que nem muitas vezes a gente encosta num carro. O carro está carregado. Mas como é que o carro está carregado se ele está em contato com a Terra? Porque os pneus são de borracha, ele está isolado. Então, até no atrito com ar, ele se carrega. Eu encosto nele, garanto, todo mundo aí já levou um choquezinho ao encostar num carro, numa maçaneta de porta. Aí está descarregando e a carga elétrica em movimento, formando a corrente elétrica, vai através de nós para a Terra. justamente pelo tamanho da Terra em relação ao tamanho das coisas. Não se ainda definiu claramente que ela seja uma carga ou negativa ou positiva ou mesmo não tenha carga. A gente vê literaturas de ambos os lados aí. Não sei se eu consegui te responder. Sim, obrigado. Indução mental. Olha como a figura é. Agora, Samira, isso tudo virou uma delícia, né? Em cima do que a gente conversou, né? Hora do livro. Capítulo 4, André Luiz. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que tenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Então, veja bem, a minha corrente mental gera em mim um campo também, mas ao emitir essa corrente mental através das ondas do meu pensamento, eu também vou gerar um campo para quem está recebendo. É o que ele está dizendo aí. E se transmite, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, né? Como o próprio Emmanuel fala do passe, que é uma transfusão de energias, né? Aqui, André Luiz, diz que nós transmitimos essa energia. Então, é muito bom nós entendermos isso. É transmissão na formação de um corpo, desculpe, de um campo. Então, nós assimilamos essas energias através do nosso próprio campo, se vibrarmos na mesma sintonia. Muito bom. e me correu um exemplo fantástico, Mauri e Samira. É muito comum e quando a gente fala isso, muitos de nós aqui, vamos lembrar, quem tem afinidades, que teve um companheiro, o próprio familiar, assim, com contato muito estreito, a gente pensa alguma coisa e a pessoa diz o que a gente pensou, né? Quantas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa e a pessoa, tu termina de pensar, entre aspas, e a pessoa ou esse alguém já te sugere fazer aquilo que tu pensasse. Isso é uma comprovação, energia que passa, né? Isso já é um mecanismo que vai auxiliar nosso entendimento para ver como nós temos que ter entendimentos para poder usar esse potencial. É só para ilustrar que eu acho que é por aí, Mauro. E, Vitório, falasse antes da célula, das nossas trilhões de células, na verdade, de tudo que nós estamos falando, esse campo vai acontecer em cada uma das nossas células e o somatório de todos esses campos gerarão o campo do nosso corpo. Perfeito. Então, a gente, na verdade, vai permear todas as nossas células antes de emanar a energia através das ondas e do campo gerado para outra pessoa. Perfeito. Por isso nós sabemos, aí nós vamos começar a entender o mecanismo por que nós nos tornamos saudáveis ou adquirimos nossas enfermidades. Exatamente por aí. Cada vez fica mais claro esse entendimento. Vitório, só completando o que tu colocaste, diz que quando a gente vê uma determinada coisa ou passa por uma determinada experiência, agradável ou não, nós ativamos determinados neurônios. Depois, se nós lembramos daquela experiência, nós ativamos os mesmos neurônios. O que faz até com que pessoas que mentalizem, por exemplo, um instrumento musical, depois é mais fácil tocar aquele instrumento porque os neurônios já foram ativados. E isto, colocar-se é interessante porque eu posso ter esses neurônios ativados em mim e por neurônios espelhos ativar os neurônios na outra pessoa. E aí que vai essa mesmo clique, eu acabei de pensar isso e tu pensou porque os meus neurônios ativaram os neurônios na outra pessoa. É fantástico isso. Maravilha, Júlio. Oi, Rogério, querido. É isso aí mesmo. Muito feliz essa explicação do Rogério. Nossa, bacana, Rogério. Muito bacana. A Maria de Fátima levantou a mão. Oi, Samira. Eu achei que tivesse apagado porque estou aqui pensando, meu Deus do céu, é um assunto muito complexo. E eu voltei lá no fio de cobre, professor Mauro, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Qual que é o detonador, vamos dizer assim, qual que é, o que que deflagra o processo de desprendimento dos elétrons? O que que tornam os elétrons livres? Eles se desprendem do núcleo do átomo, né, e se tornam livres. E a potência de 10 à 18ª é um número inacreditavelmente grande, né? E o que que eu estou querendo dizer? Aí forma a corrente elétrica. Aí, puxando esse exemplo, como é que nós, como alguém dedicado ao trabalho de passe, pode potencializar essa corrente? O que que é que deflagra essa corrente, esses elétrons desprendidos e que se tornam livres? A energia que eles recebem. Ah, desculpa, no... Eu acho que nós cruzamos aí... Fala, Mauro, fala, fala, depois eu falo. Deves lembrar que, quando a gente falou, inclusive, do salto quântico, os elétrons estão em níveis em torno do átomo. E à medida que eles recebem energia na forma de fótons, eles vão se afastando do núcleo, até que eles conseguem se libertar da força do núcleo e vão habitar o vazio da matéria. Entendi. E quando nós estabelecemos uma voltagem que gera um campo, ela organiza esses elétrons livres e faz com que eles marchem, se desloquem, ordenadamente, formando a corrente elétrica. É, até eu entendi. Porque... E essa segunda parte, Maria de Fátima, o que nós podemos potencializar a nossa energia, para o Paz? Através dessa energia que nós vamos desprender. Então, nós podemos buscar essa energia na oração que nós elevarmos antes de fazermos a tarefa do Paz. Então, eu fazendo uma elevação de pensamento, eu busco essa energia dos mentores amigos. e eu direciono. Então, eu recebo energia e vou construir a minha corrente através da vontade. Que nós vamos ver mais adiante. Mas é perfeita essa tua pergunta. Por isso que nós, na Casa Espírita, quando nós fizemos o estudo do Paz, durante seis meses que nós estudamos, nós buscavamos isso. A energia vem da força inesgotável de Deus. É claro que as nossas vibrações não alcançam Deus, mas Deus nos alcança. Então, nós precisamos sair dessa vibração mediana que nós nos encontramos para entrarmos numa sintonia de uma vibração de comprimento de onda mais curto e, portanto, uma frequência menor para nos elevarmos e entrarmos na sintonia. E aí, eu... A frequência é maior, Sabrina. A frequência é maior porque o comprimento de onda é curto. Então, a frequência sendo maior, ela vai possibilitar... Eu visualizo de maneira concreta isso. É assim que eu entendo. no momento que eu faço a prece, eu me encharco das energias dos benfeitores amigos que vão desprender os meus elétrons e que vão ser canalizados pela minha vontade de servir. Sabe? Para mim, é muito redondinho isso. Desculpem os físicos da sala. Eu sei. Mas, concretamente, eu entendo assim. Eu fico emocionada demais com isso. Eu acho isso sensacional e cada vez mais grata de estar aqui. Nossa! Maria de Fátima, isso é algo que a gente quer entender para poder executar. Porque como nós vemos assim, imagina a indução de Jesus. É isso que a Samira acabou de colocar. Então, eu sempre fico pensando nisso. Então, nós vamos entendendo cada vez mais por que da nossa transformação moral para nós nos levarmos e termos, sim, que nem os perfeitos como o Mauro já muito bem explicou, para a frequência ultra curta, né? Que tem quanto mais elevados, mais facilidade de indução. Então, quando nós tivemos essa compreensão e realmente nos elevarmos, embora a gente não saiba mensurar ainda, a gente não sabe aqui lá está, a gente sabe como exercer. E isso vai ser muito importante para nós e para o benefício da humanidade. Veja que fantástico. Fantástico! Fantástico! E sabe, Maria de Fátima, eu entendi isso quando eu entendi a cura da hemorruíza. Quando Jesus pergunta quem me tocou porque uma virtude saiu de mim, ele sentiu a saída da matéria. Como ele vivia em eu e o pai somos um, ele vivia na vibração de Deus, mesmo quando encarnado. Ele estava, a vontade dele sempre foi de auxiliar. Então, ele não precisava fazer como nós, fazermos a oração, direcionarmos pela vontade para doarmos a energia. Ele estava sempre doando. Por isso, quem se acercava dele e quando ele verbaliza uma virtude saiu de mim, é porque sai de nós essa vibração. e toda a corrente elétrica é matéria, o professor Mauro já explicou. É matéria. Então, nós doamos e recebemos. Recebemos. Isso é fantástico. Nós vamos entendendo todos os ensinamentos dele que estão no evangelho. vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Muito mais. Vocês são co-criadores. Tudo ele, quer dizer, todo o dizer dele é para que a gente vai um dia a gente entender para poder executar. É maravilhoso. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Que oportunidade fantástica que estamos tendo aqui com o professor Mauro. Muita gratidão. Eu estou em viagem, eu vou sair da câmera para facilitar a transmissão. Mas estou aqui. Dá vontade. Dá vontade. Seguindo a indução mental e seguindo inclusive pelo livro do capítulo 4 da matéria mental. Compreendemos assim perfeitamente nossa, Samira, tu tenta antecipar-se aí. Por isso que não pode ler o livro antes, né? Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. Atuando nas formações da matéria física, olha só, a matéria mental vai formar a matéria física. Matéria mental é de outro universo. Correto? E gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva atraindo para si mesma os agentes por enquanto imponderáveis na terra. De luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade? Esse parágrafo é sensacional. Explícito. Nossa, muito claro. Muito claro. Só completando ali o que o Mauro acabou de ler, aquilo que o Vitório tinha falado, que a gente pensa numa coisa e a outra pessoa estava pensando naquilo, o que nós atraímos é o que ele está dizendo de outros pensamentos que não deveriam estar em nós, mas nós modificamos o nosso quadrão vibratório quando vemos estamos encharcados de pensamentos do mundo, das coisas mundanas que nos incomodam, nos perturbam por uma indução que nós buscamos. Isso que é interessante. não precisa vir um espírito, digamos assim, como a gente costuma chamar na doutrina do espírito, um espírito infeliz ou um espírito perturbado, chegar perto de nós e nos induzir um desequilíbrio. Nós vamos atrás. Isso é que é interessante. Nós chamamos esse desequilíbrio, bem como colocou ali, buscamos a luz ou a vitória, a derrota ou a felicidade, de acordo com que a nossa matéria mental está ativando e atraindo outras matérias mentais. Muito interessante isso. É a lei do retorno imediata, né? Imediata, exatamente. O André Luiz dizia assim, numa fração de segundo o nosso pensamento parte de nós e retorna a nós, amplificado por todos os pensamentos afins. Imagina que responsabilidade, né? Numa fração de segundo a gente é uma internet assim, potentíssima, né? Já atraindo tudo de volta. Sintonizamos. Ricardo, levanta a mão. Eu só lembrei, Samira, quando você falou da cura da hemorroíça, que Jesus sempre falava, né? Tua fé lhe curou. Porque nesse episódio da hemorroíça, ele perguntou quem me tocou, que ele nem sabia. Porque a mulher estava com tanta esse estado de mentação indutiva, de que ela tinha certeza que tocando apenas nas vestes, né? Na orla lá da túnica de Jesus, ela se curava. Então, é exatamente isso que está aqui nesse parágrafo. A mentação indutiva dela puxou, atraiu a luz, a vitória, a felicidade, tudo o que ela queria, né? Então, tua fé lhe curou. Eu acho que é esse pensamento traduzido aqui na ciência. Eu sempre digo que ela entrou no campo vibracional de Jesus para ter recebido dele a virtude, né? Que nós sabemos que é uma carga energética que a curou, que curou as células danificadas que ela tinha. Então, o que eu vejo é que nós, ao entendermos isso, sabe, Ricardo, policiaríamos muito mais os nossos pensamentos. porque se nós nos deixarmos envolver pelas vibrações dos nossos sentimentos elevados, nós aí vamos ter saúde para as nossas células. Porque antes de emitirmos esse corpo, nós nos encharcamos. E foi o que ela fez, ela entrou na sintonia do mestre e ela se encharcou das virtudes, né? da vibração do mestre. E aí que ela trouxe cura para as células. Eu também gosto muito dessa passagem e tem uma compreensão quando ele fala, né? Porque nós não sabemos como ele curou os cegos, como ele curou os paralíticos, mas quando ele fala da virtude que saiu dele e como tu disseste, ele nem sabia quem tinha tocado nele, né? Tanto é que o apóstolo disse, mestre, como vou saber quem te tocou? Todo mundo te espreme, te toca, né? Então, o que eu vejo é nós buscarmos essa sintonia, sabe? A Doralice levantou a mão. Oi, Samira! Eu fiquei aqui pensando uma coisa, mas pode ser uma grande bobagem, sabe? Uma fantasinha só. Fiquei pensando aqui, olha, parece-me que eu comparei assim, Deus como sendo um núcleo, né? Ou um magneto, vamos pensar assim, um imã, né? E a gente, depois que a gente transformar a nossa energia em energia limpa, a gente vai ser atraído por, vai sempre o caminho na direção dele, né? E pensando isso, aí eu falei, vou falar porque às vezes é uma grande bobagem, eu tiro isso da minha cabeça, ou então, eu deixo isso crescer, aí eu peço ajuda de vocês. Sabe, minha querida, eu não tento explicar Deus, porque daí nós vamos limitá-lo ao que nós conhecemos, e nós conhecemos muito pouco. Então, eu prefiro que tu tire as tuas conclusões, porque eu realmente não consigo limitar Deus, mesmo a um grande ímã, mesmo a um, né? para mim, Deus é a inteligência suprema do universo mesmo, né? O criador de tudo. É só assim que eu consigo entendê-lo. Mas se para ti preenche essa atração de caminhar em direção a ele, mesmo que ele não fosse um ímã, ou que ele não seja um ímã, nós, é da lei, nós caminharemos para ele. É da lei. Eu pensei isso, sim, falei, parece uma grande viagem, sabe? Aí eu falei, peraí um pouco, porque eu pensei no processo evolutivo, né? Como, o que significa esse processo evolutivo? A gente se transformar em energias puras, né? Aí eu pensei, então, será que eu posso comparar? Em espíritos puros. Isso. Energias, com energias limpas, né? Eu imaginei assim, não sei, mas eu gostei muito. Eu gostei muito de pensar nisso, assim, mesmo que pareça limitar a Deus, né? Colocar, materializar a ele, inclusive. Ou eu quero aproximar a Deus de mim, né? Não pode, ainda não. É. A gente sabe muito pouco, né? Olha a sua... Eu bati aí na mãozinha, mas é, precisa que ela saia. Obrigada. Olha a sua Samiri, em cima do que tu falaste da Emo Roiza, eu estava agora aqui pensando, assim como, muitas vezes, até no passe, que a gente tem a participação da espiritualidade superior, que ela, inclusive, baixa a sua vibração para entrar em sintonia conosco, veja que aquele momento da Emo Roiza em que ela viu Jesus Cristo, a emoção dela subiu, a vibração dela, e ela conseguiu gerar um campo que entrou em sintonia com o campo de Jesus Cristo. E é por isso que ele sentiu que uma virtude saiu dele, porque ela estava em sintonia com ele. Acho que a gente pode pensar assim, né? Eu penso exatamente assim, Mauro. Penso exatamente assim. E é como o Ricardo disse, ela tinha certeza, ela tinha absoluta certeza dentro dela que bastava tocar nas vestes de Jesus que ela estaria curada. E é essa certeza que eu acho que falta muitas vezes para nós, né? É o pau do grão de mostarda da nossa fé. Então, o que falta é isso. A Soninha levantou a mão, a Maria Márcia também. Não, pode passar para a Maria Márcia, eu só ia fazer um comentário sobre o que a Doralice falou, que se nós temos a centelha do Criador dentro de nós, de uma forma figurada, ela falou em Deus como um imã, queiramos ou não, nós vamos estar sempre ligadas a ele, ligados a ele. Só essa observação. Maria Márcia. Eu queria também fazer uma observação com relação a essa última fala da Samira, na certeza porque eu já li o livro Médico Jesus, Médico de Almas, e um dos exemplos é a Hemorroísta, né? E lá eles fazem uma ligação com o livro do Chico, Pensamento e Vida, no capítulo que o Emmanuel fala sobre a fé. E é exatamente esse link, né? A sua fé te salvou. Eu acho que está tudo dentro dessa certeza aí que a Samira acabou de falar. é a fé do tamanho do grão de mostarda. Nós temos um grão microscópico ainda, pelo menos a minha. Continuamos? Vamos lá, professor Mauro. um gerador elétrico. Eu vou apenas colocar a figura dele e sintetizar fisicamente o significado dele. Uma pilha é um gerador, um dínamo é um gerador. Vocês devem lembrar os da antiga que a gente tinha uma bicicleta que tinha um aparelhinho que encostava na roda e ligava a lâmpada da bicicleta. Lembram disso? Aquilo era um dínamo, e qual é a função dele? Gerar uma tensão, gerar força eletromotriz. Correto? E a força eletromotriz vai logicamente carregar a energia elétrica, vai criar a corrente que carrega a energia elétrica. Então, essa rápida explicação, porque esse texto com esse título está ali na corrente elétrica e corrente mental do capítulo 5. O espírito encarnado ou desencarnado na essência pode ser comparado a um dínamo complexo, que é um gerador, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mentoeletromagnéticas. Vocês lembram que eu dizia que a roda da bicicleta girava a rodinha do dínamo que acendia a lâmpada. Por quê? Porque gerava uma corrente elétrica e essa corrente elétrica geraria em torno de todo o fio um campo magnético. Olha aí, e um campo magnético tem as forças eletromagnéticas. Então, a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mentoeletromagnéticas, forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam, olha aí, Turcone, aquilo que a gente falou, e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores conservadores e regeneradores de energia. Está bem claro, né? Bem claro e olha como ele coloca, né? Espírito encarnado e desencarnado. Então, nós somos geradores, receptores, independente se estamos aqui ou no plano espiritual. que nós só colocamos como para o desencarnado. Esquecemos que nós somos espíritos também. Perfeito. Aí, então, eu trago essa figura para a gente lembrar e entender bem essa frase que está no capítulo 5 também. Lembrando, nós temos aí as pilhas que fornecem a diferença de potencial e geram a energia elétrica. essa energia elétrica vai circular carregada pelos elétrons da corrente elétrica no fio. A gente está vendo a setinha vermelha saindo lá do positivo da pilha. Vai acender as lâmpadas e vai retornar formando o circuito elétrico. Isso quando o interruptor que é a chave que nós estamos vendo aí estiver ligada fechando o circuito. Quando a gente desliga no interruptor da parede a lâmpada a gente fez exatamente a abertura de chave que nós estamos vendo no desenho. O aparelho gerador no caso não plasma correntes elétricas e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos facultando aos elétrons a movimentação necessária. Então o gerador não é o que gera a corrente elétrica. Ele na verdade ele gera uma diferença de potencial uma tensão correta para permitir que a corrente elétrica organizada pelos elétrons livres circule pelo circuito. Quando o interruptor vou repetir estiver fechado. Só para nós lembrar então o circuito elétrico porque depois nós vamos fazer um comparativo com o que André Luiz traz. Nós temos aí então uma chave que pode cortar a corrente elétrica que aqui no circuito azul vocês estão vendo aí nós temos o resistor ou receptor que é a lâmpada o condutor que é o fio e a bateria que gera a força eletromotriz. Olha bem à esquerda no pontilhado nós temos o circuito aberto se aquela aquele pinuzinho é exatamente isso que a gente faz no interruptor da parede se eu fechar se eu emparelhar ele com o circuito eu fecho o circuito ao fechar o circuito a corrente começa a circular. Quantas vezes a gente abre esse circuito mental, né? Perdão. Opa. Lembrando que força eletromotriz é voltagem e é DDP. Fala, Vitório. Não, o Rogério que falou. Ah, Rogério. Fala, Rogério. Bom, querido. Não, só lembrando ali como tu falasse que o gerador não cria corrente ele cria uma diferença de potencial quem vai criar vamos botar também simbolicamente se a diferença de potencial em nós é a vontade por isso que Jesus tem aquela passagem clássica que ele está no Apocalipse falando as igrejas ele diz a igreja tal isso a igreja tal e aí há uma determinada igreja ele diz e tu que não és quente nem frio és morna morna vomitar-te de minha boca dentro daquele simbolismo ou seja se não tem vontade não tem diferença de potencial não tendo diferença de potencial não tem energia circulante não tem força não tem nada isso é muito interessante isso essa ideia que da nossa energia mental a vontade é que vai fazer ela se tornar realmente e olha só e olha só Rogério a vontade vai determinar a corrente elétrica que vai carregar a energia exatamente perfeito ótimo isso perfeito no azulzinho a direita e aí que eu vejo que potencializa pô Rogério que joias que tu trouxeste é verdade e a análise que fez é muito importante isso porque nós temos que nos elevar nós temos que ter esse grande start que tu bem colocaste que é a vontade que é essencial pra aí tu fazer a sintonia com a soberanidade superior porque é pra beneficiar é pra partilhar é por aí a coisa então a gente vê como é importante essa colocação que tu fizesse Rogério porque esse é o start é fundamental pra que aí se estabeleça então essa indução pra que se efetive realmente que nós vamos ver mais adiante depois de quando eles nos traz os mecanismos pra gente começar a entender do próprio passo maravilhoso e a é interessante que o Kardec coloca no capítulo a fé remove montanhas ali ele diz assim é a fé que vai gerar a vontade que vai gerar a disposição então a gente tem que primeiro compreender com uma fé raciocinada olhar então é por aí o caminho e aí a gente vai se não tiver isso a gente daí não tem força não tem a energia a vontade é um conjunto né Rogério é isso aí exatamente é um conjunto de compreensão de energia que a gente coloca eu vou ter que a fé robusta ele diz né que vai gerar a vontade e a determinação Rogério vou até anotar essa que a força eletromotriz é a vontade nossa ficou uma análise quer ver por quê olha a equaçãozinha que tem acima direita aí que é a equação básica da eletricidade voltagem é igual a resistência vezes corrente uma pilha claro que a medida que ela vai se desgastando nem vamos pegar pilha vamos pegar o 110 ou 220 volts da nossa casa que é a força eletromotriz que é a voltagem que nós temos na nossa casa aqueles aparelhos vocês lembram quando a gente falava no MC ao quadrado por exemplo do Einstein E é MC ao quadrado vamos pegar um exemplo melhor o 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 complemento o da velocidade das ondas que é o comprimento de onda vezes frequência a velocidade é a mesma então quanto maior o comprimento de onda menor a frequência ou vice-versa aqui é voltagem que já podemos por isso que na hora eu já imaginei a vontade é igual a resistência vezes a corrente elétrica a voltagem é a mesma no circuito então quando o circuito encontra uma resistência grande ele impede a passagem, ele faz com que a corrente elétrica seja pequena e, consequentemente, vai chegar pouca energia. Agora, se a resistência do circuito for pequena, a corrente elétrica vai ser grande, porque a voltagem é a mesma em todos os momentos. E aí vem o quê? Quanto maior for a corrente, considerando que a voltagem é a mesma, maior será a potência energética que eu estou levando para o circuito. E a energia que eu estou levando é o produto entre a potência vezes o tempo que ela fica acontecendo. Então, note como... Nossa, essa tua dica, Rogério, foi uma coisa fantástica. Muitas vezes, até no passe mediúnico, se encontra resistência. E na hora que nós encontrarmos resistência, eu vou ter baixa corrente. Impressionante. É impressionante, porque eu fiz lâminas sobre o que vocês estão conversando. É maravilhoso. Como nós trabalhamos para a aula de hoje. Sem saber, cada um na sua casa. Muito legal. Está tudo lá no capítulo 22, não é? Tudo está no capítulo 22. O Ricardo levantou a mão. Desculpe. Desculpe. Samira, quando o Sr. Rogério falou, vontade é igual à força eletromotriz. O professor Mauro está falando. Não, isso se adequa na equação que quanto mais a vontade, mais potência eu vou ter. E a resistência a você se afinizar com essa potência que dificulta a transmissão. Aí, desculpe, eu vou fazer uma pergunta. Se for atrapalhar o raciocínio, você por favor desconsidere e passa adiante. Eu fiquei pensando, não na vontade, mas na culpa. Eu lembrei daquele passagem do livro Libertação, quando o Gregório induz a uma pessoa que está sobre o seu julgo, a receber dele uma indução e ela mesma se modificar. Tem a ver com esse tipo de relação, de vontade, uma vontade de forma negativa. uma energia não boa. E que essa culpa é que potencializou esse circuito, ela fazer parte dessa indução do circuito. Quer dizer, a culpa seria, vamos dizer, uma anulação dessa resistência. Eu não sei bem se estou... Eu entendi. Posso falar um pouquinho, porque isso me lembrou muito uma passagem do Neio Lúcio, em que ele conta uma historinha. Só um pouquinho, Rogério. Claro, querida. Eu entendi, Ricardo, porque eu também tenho essa compreensão. A culpa não potencializa a ação das palavras do Gregório sobre aquela senhora que produziu o amor, que por isso ela é chamada de loba, loba, loba. Não. A culpa que ela trazia por ter feito o aborto é a ação negativa que ela tem perante as leis de Deus. Ela infringiu as leis de Deus, por isso ela traz essa culpa e por isso ela tem a autopunição. Então ela aceita a indução do Gregório. Mas as palavras dele não são as que tornam ela modificando o seu perispírito em formato de loba. Não. O que torna ela, trazendo esse formato de lobo no perispírito, é a autopunição. Então é o seu próprio pensamento que, imantado por aquela indução, que também é negativa e que também tem a mesma força de uma indução positiva, levou aquela mulher a aceitar a sugestão do Gregório. Mas sempre é de nós para nós. A indução é do outro, mas eu posso ou não vibrar naquele campo e aí aceitar. Que foi o caso da hemorroísa, que foi o lado positivo. Ela entrou na vibração de Deus porque ela tinha a certeza da cura. De Jesus porque ela tinha a certeza da cura. A mulher loba do livro do Libertação, ela entra na sua autopunição, porque as leis de Deus estão na consciência e ela sabe o que ela fez. E sabe que ela merece aquela punição que vinha externa, porque ela permitiu. Porque se eu não entrar na vibração, tu pode me chamar do que for, que eu não vou aceitar. Então não foi a culpa que estimulou aquilo. A culpa, para mim, na minha percepção, como ela é uma emoção e não um sentimento, ela abriu a brecha, isto é, ela manteve aberta aquela infração da lei que foi cometida pela mulher que cometeram os abortos. Rogério, desculpe-a. Não, de maneira alguma, que ótimo, querida. Não, o que a gente percebe assim, e tem percebido cada vez mais, aqui tem muito passarinho, a gente vê eles construindo ninho, e eles vão nas palhinhas, pegam uma, experimentam o peso, o tamanho, largam, pegam outra, experimentam o peso, o tamanho, aí umas, essa é perfeita, aí eles voam em direção ao ninho. É o que a gente chama isso do instinto, né? E uns fazem o ninhozinho de palha, outros fazem o de barro, como o João de Barro. E esse instinto é a programação divina dentro de nós, nos caminhando, nos levando à evolução. E nós encarnados, nós humanos, nós somos já um pouco mais orgulhosos, então a gente não diz que nós temos instintos, né? Nós temos livre-arbítrio. Um pouco entre aspas, porque se nós nos deixarmos levar, nós passamos uma vida inteira fazendo as mesmas coisas e não crescendo nada. Não deixamos de fazer, crescemos, começamos a gatinhar, depois começamos a caminhar, começamos a falar, depois vem a fase da adolescência, vem a fase depois da procriação, casamos, temos filhos, enfim, envelhecemos, morremos e continuamos a mesma coisa. Nós temos um programa que nos impulsiona a ser, pelo menos, uma caminhada, ou a crescer nessa caminhada. Esse crescer é a vontade. E as coisas que limitam a vontade são, por exemplo, o medo, né? É uma coisa que nos tranca, e a culpa. São limitantes da nossa vontade. Com medo paralisa a alma e com a culpa paralisa a alma. Então, nós paralisamos essa possibilidade de desenvolver os nossos potenciais. E eu falo isso porque eu me lembrei daquela passagezinha, uma historinha, que Neio Lúcio conta, por Chico Xavier, que tinha um grande orador espírita, e as trevas, simbolicamente, estavam chateados com ele, e ele se reúne e diz, vamos fazer alguma coisa para derrubar ele. E aí, vamos dizer assim, ah, então vamos encher ele de dinheiro, porque daí ele vai se perder no dinheiro. Não, não, isso aí não vai funcionar, diz o grande mestre das sombras. Ele vai fazer muita caridade com o dinheiro. Ah, então vamos encher ele de vaidade. Não, isso aí não vai resolver. Vamos encher ele de dores. Ih, as dores vão fazer ele se dedicar mais a Deus. E aí os espíritos, trevos menores, vão dando um monte de ideias, até que ele diz assim, não, vai lá e diz que ele não vale nada. Vai lá e diz que ele é cheio de defeitos, que ele não vale nada. E aí os espíritos foram lá e começaram a tocar nos defeitos dele, dizer que ele era horrível, dizer que ele não prestava, que ele não valia nada, e ele parou de fazer doutrinações. Ou seja, congelou a vontade dele. O livro é Jesus no Lar, maravilhosa. Jesus no Lar, do Ney Lúcio, exatamente. Então eu acho que a culpa e o medo são congelantes da vontade. Por isso que a gente está sempre tocando na mesma tecla. Se a gente fica sintonizando no mundo, quem ainda assiste televisão, noticiários, novelas e coisa, está desmanchando a sua possibilidade de crescer, né? Porque nós, estando com Jesus, nós estamos livres, como o Chico Xavier. E presos ao mundo, julgando o mundo, temendo o mundo, nós estamos travando a nossa caminhada. Com certeza. Muito bom. Lembrando, né, Rogério, que na escala de Hawkins, a culpa é de baixíssima frequência, né? Exatamente. Vai gerar baixíssima energia, né? Vai manter a pessoa com aquela baixa energia. Exatamente. Estacionada lá embaixo, é. Vamos seguir. Podemos ir. Agora, então, que a gente viu o gerador elétrico, o gerador mediúnico. Deus, o espírito elevado ou sofredor emite fluxo de energias eletromagnéticas que um médium poderá captar se estiver em clima de aceitação e afinidade. Essa aceitação responderá pela continuidade da circulação dessas energias e aí encontra o ponto de equilíbrio. Disso resultando esse ou aquele fenômeno ou serviço mediúnico. Quando o espírito comunicante é elevado, ele próprio abaixa a sua voltagem. Quando for sofredor, quem o faz deve ser um médium. É simples assim. Sintonia, afinidade, aceitação, continuidade. Seguimos? Tudo vai ver com o que nós estamos falando, né? Ficamos até constrangidos com a ideia de que eles têm que abaixar a vontade para chegar até nós. Mas o pior é que é isso mesmo. Não, isso aí até me, Rogério, me reporta o pensamento a todo o sofrimento que Jesus teve para chegar no nível de entrar em sintonia conosco. É. É impressionante. Que diz que, já li em livros aí, que a grande via cruzes dele não foi a material, foi a espiritual que ele teve para chegar ao nosso nível. Eu tenho também bem essa ideia de que aquela ideia de carregar a cruz, ser pregado, aquilo era o mínimo no processo todo que ele estava passando ali. Sabem, meninos, eu não penso assim que ele sofreu para estar conosco. Porque quando nós pegamos uma criança e a criança faz bobagem e a gente repete, ensina, é tanto o amor que nós temos pelas crianças, as vovós presentes, os vovôs presentes que me exemplificam aqui, que para Jesus estar conosco era tanto amor, é tanto amor, que a frase final dele, né, perdoai pai, que eles não sabem que fazem, é exatamente isso. quando nós vemos a criança cair ou fazer bobagem, eu vejo Jesus lidando conosco como se nós tivéssemos um, dois, três anos de idade. Então, eu acho que é amor puro, não é sofrimento. É, também concordo contigo, querido, nesse sentido. Tem uma vovó aí que levantou a mão, pode falar, querida. É, eu concordo também com o Rogério e o Mauro quanto ao sofrimento de Jesus, mas não no sentido que tu tá colocando, Samira, no sentido de sentimento, no sentido mais moral, mas eu creio que o sofrimento dele em termos, vamos colocar, entre aspas, energéticos para poder estar num mundo material, para poder vestir um corpo material, um espírito daquela elevação, ele deve ter tido muito sofrimento, vamos colocar, entre aspas, físico, e aí que entra o amor que tu colocaste. O amor é tão grande que ele se sujeitou a tudo isso. Muito bom. como se diz, Jesus é ó concordo. E nós estamos tentando imaginar o amor e o sofrimento de um ser dessa magnitude. Deixa para as crianças. Eu às vezes gosto de brincar, ah, Jesus não vale, vamos pensar em outro exemplo. Estamos no play, estamos no play, por isso as brincadeiras. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força. Isso aí é entre os dois comunicantes, né? Que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica através do qual se evidencie incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, por quanto a corrente de forças mentais destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Vocês lembram que eu frisei bastante aquela chave de... o interruptor de circuito? Veja o que ele diz aí. O pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica. Não pode abrir o interruptor. Em outros capítulos ele chega a dizer direto o circuito fechado. É. Olha aqui, é isso aqui. Mauro, e aí é onde entra o fato de... Tu fizesse didaticamente quando fecha o circuito. Quem funciona a alavanca para fechar o circuito? É a vontade e aí que entra toda essa complexidade do receptor com o indutor também desencarnado potencializando todo esse fenômeno? pegando o gancho do Rogério na hora que a gente fecha o circuito estabelece-se a força eletromotriz. Perfeito. Perfeito. Mas o que desencadeia a fé a vontade e mais todo o... a interligação com a espiritualidade superior é tudo isso que faz com que fecha o circuito? Eu acho que no caso mediúnico... Que estivamento? No caso mediúnico, Vitória, num trabalho, numa mesa mediúnica, é a vontade do médium, porque os espíritos estão à disposição, não é? Mas se o médium está ali pensando na conta que tem que pagar ou no desconforto que ocorreu no dia que passou, aí ele não tem... ele não fecha o circuito. Não, eu concordo, mas eu estou dizendo... Mas é aí que fecha, a gente não sabe se é simultaneamente, mas é o querer a vontade do médium e na elevação nesse sentido, né? Do foco e aí que eu acho que é concomitantemente tudo isso, né, Rogério? Aí fecha, né? Aí que se processa, aí que se processa. Mas acho que quem mais abre o circuito e estraga a brincadeira somos nós, né? Sim, sempre. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que nós vamos ter essa explicação melhor ainda aqui, ó. O circuito mediúnico, depois vai ter o circuito fechado. Olha a imagem que tem aí. Inclusive, porque a comunicação é perispiritual, né? O Zé Roberto levantou a mão, mas vocês querem explicar antes. É rapidinho. Está me escutando? Claro. A questão da filtragem. Quando a gente está recebendo uma entidade e a entidade, ela emite pensamentos, vontade dela e tem que passar pelo médium e tem que ter uma certa filtragem. O médium tem que ter a disciplina, né, de filtrar. Como o senhor explicaria essa questão de dessa comunicação, desse circuito, né? Não sei como é que eu posso falar. Eu não entendi bem a pergunta. O médium filtrar. É, porque o médium, de conta, a gente está na sessão mediúnica e o espírito chega lá, muitas vezes, revoltado, com sentimentos, assim, dolorosos. E o médium, ele quer falar, às vezes, uns querem falar besteira, xingar, tem que fazer um monte de coisa e o médium filtra. Ele tem que filtrar aquilo lá. Não pode falar. Ele tem que saber o que fala. Não sei se vocês conseguiriam explicar como é que seria esse circuito de pensamento que a gente está vendo aí agora. O nosso mostrou agora, né, na questão da chavinha que abre, fecha. Eu acho, José Roberto, que é uma questão da educação do médium, né? Essa filtragem é só de pensamentos. Tu pode colocar exatamente o que a entidade comunicante coloca sem xingamentos, sem palavras de baixo calão. Isso é a educação do médium, né? Mas eu acho que... Ele não vai baixar o nível, né? Ele não vai baixar o nível da entidade que está numa vibração. Ele tem que tentar, inclusive a própria a própria ação muitas vezes do médium vai trazer a vibração da entidade mais para cima e acalmar essa entidade. Se vê isso também, né? Será que a dúvida do José Roberto seria que filtrar, no caso, o pensamento seria abrir o circuito? É isso que tu quer dizer? É. Se essa filtragem iria interferir no circuito fechado? Isso é mais ou menos isso. A filtragem é no conteúdo de palavras e não na ideia, né, gente? A filtragem tem que ser no conteúdo de... É dessas energias, né? Essas forças mentais que a gente está falando aí se tem... se tem... influencia, né? se é diferenciado. Eu queria dizer... Vamos ver se mais adiante, Mauro, nesse próximo slide tu não consegue... Estava justamente pensando isso. Talvez alguém aclarear mais. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Todo campo ele é finito, né? Inclusive o nosso. Sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos ou mais propriamente o emissor e o receptor médium e comunicante. E aí... Acho que daí eu encerro. Não, é penúltimo ainda. Olha aí a vontade, né? O circuito mediúnico dessa maneira expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta. Respectivamente no trajeto ida e volta definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados por quanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência totalizando o serviço de associação assimilação transformação e transmissão da energia mental. Eu acho que a resposta está aí. É positivo. Agora deu para entender. E aí nós fechando lembrando agora o circuito com a chave fechada é a última lâmina que tem porque daí a Samira vai entrar a corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium mas olha só para que se alimente o fluxo energético em circulação é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio ou mais exatamente é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado. Olha Rogério falasse antes isso né porque em regime de circuito aberto ou desatenção a corrente de associação mental não se articula fechou perfeito né maravilha muito bom fechou perfeito bom aí Samira acho que estou entrando em campo com o capítulo 22 a gente faz um fechamento com chave de ouro isso posso descompartilhar aqui pode que é importante agora nós havíamos conversado que esse esse estudo era da energia ao magnetismo então essa parte da energia que o que o Mauro trouxe é para que nós pudéssemos entender exatamente como se processa esse circuito fechado das nossas induções mentais para as outras pessoas né quando nós entramos tem alguém de mão levantada eu não consigo ver é a Sandra a Sandra quer falar Sandra Sandra Maria se ela está se tu está falando está com o microfone fechado bom então nós trouxemos eu não quero falar não que eu bati aqui sem querer desculpa então só baixar a mãozinha tá ok só bate de novo isso mais alguém quer falar bem então nós trouxemos esse capítulo 22 é claro que o livro traz muito mais coisa ao doutor Paulo César pode falar boa noite a todos estão me ouvindo sim perfeitamente é uma honra mais uma vez estar participando de um encontro tão importante tão profundo e eu tinha duas colocações a fazer nesse final de encontro é queria lembrar aos meus entes queridos meus familiares que aqui estão né meus amigos imortais que colocaria a primeira observação como uma hipótese que eu não tenho certeza olha uma virtude de mim se desprendeu então todos nós sabemos que alguma energia saiu de Jesus curiosamente não foi ele diretamente me parece hipoteticamente que curou a hemorroíza mas a energia que dele se desprendeu foi utilizada e outra coisa o estado de fé que dela se apossou eu poderia colocar aqui uma um terceiro fator médicos que estariam acompanhando Jesus e que se aproveitaram dessa energia positiva que dele se desprendeu e do estado de fé que se apossou da hemorroíza e como médicos dela cuidaram e levaram a eliminação daquela doença que a cometia coloco como hipótese fortalecendo essa hipótese eu lembro do servo do centurião que também foi curado e ele se encontrava a quilômetros de distância porque o centurião só soube que ele estava curado no dia seguinte se Jesus não foi até lá mas a sua energia positiva foi utilizada e evidentemente também o estado de fé do centurião e muito provavelmente também do ser médicos que acompanhavam Jesus não teriam ido também ao servo do centurião e utilizando todo aquele campo energético positivo promoveram a cura que o centurião tanto esperava então posso colocar também insistindo como hipótese que isso tenha acontecido como médico que sou e colocaria agora o meu professor Mauro num momento supremo sabe o que é momento supremo em medicina Mauro eu já passei como cirurgião quase 50 anos por várias vezes por momento supremo por exemplo eu opero um paciente que está com uma hérnia aparentemente estrangulada ou seja uma alça intestinal um segmento do intestino estava dentro da hérnia do saco herniário e sob compressão a sua vascularização comprimida pode levar a necrose daquele segmento intestinal apodrecimento eu operei liberei a alça intestinal e agora estou diante de um momento supremo essa alça está viável ou ela não está viável essa decisão vai depender da vida do paciente porque eu simplesmente colocar o segmento intestinal para dentro do abdômen e corrigir a hérnia e esse segmento intestinal não estiver assim viável ele vai necrosar dentro da barriga do paciente do seu abdômen e o paciente vai morrer então estou diante de um momento supremo que eu tenho que tomar uma decisão em segundos evidentemente eu sei o que fazer não vou entrar em muitos detalhes mas é um momento supremo vou colocar agora o meu professorzinho maurinho e um desses momentos supremos professor Mauro qualquer corpo que se movimente precisa de alguma forma de energia concorda comigo perfeito então vossa senhoria abusando de sua paciência e da sua bondade que eu sei que são infinitas poderia me dizer de onde um elétron recolhe a energia que o permita girar de forma infinita em torno do núcleo de um átomo é na verdade a interação que a gente chama de força inclusive fraca existente entre o núcleo permanentemente e o elétron logicamente que quando ele consegue escapar do átomo e se transforma em elétron livre esse giro que a gente chama de spin ele continua a acontecer pela própria energia que ele absorveu ele vira quase que um moto contínuo mas já se deslocando também por ação do campo elétrico que vai gerar corrente elétrica mas essa força quando ele está no átomo essa força que a gente chama de força forte é a força de dentro do núcleo e a força fraca que seria uma força tipogravitacional ou eletromagnética é que na verdade mantém ele em permanente movimento agora amigo Paulo César sabe que a gente sabe tão pouco sobre isso e hoje se tenta ainda se descobrir tanto sobre isso tanto é que a gente não consegue a gente consegue visualizar ou imaginar uma visualização dessas pequeníssimas partículas quando elas estão nesse ciclotrons tipo esse da França onde depois do choque se analisa o rastro deixado pela partícula para chegar à conclusão de como era e como estava essa partícula mas hoje por exemplo a gente não consegue ainda saber simultaneamente a velocidade da partícula e a posição dela ou a gente mede a posição ou a gente mede a velocidade se eu pedir para alguém me explicar isso aí vai ser complicado né porque realmente quando se fala ainda do micro universo nós conhecemos muito pouco e consequentemente os próprios professores que nem o professor Mauro chutam muito também pelo que se lê e pelas literaturas que a gente busca mas realmente se sabe muito pouco ainda sobre isso muito obrigado meu grande amigo fiquem com Deus todos igualmente eu gosto também daquela colocação que o elétron se porta como onda ou como partícula e quando se porta como onda onda de que isso é interessante porque onda tem que ser de alguma coisa então aí nós não sabemos mesmo do que que está ocorrendo ali é não e se e se entrar no campo Rogério de que é o momento da tua observação buscando a medição que tu transforma ele em partícula que ele colapsa aí é pirante é tu vai colapsar ele aí é pirante aí aí quando ele salta quando ele salta de uma órbita para outra que ele desaparece aparece na outra órbita exatamente aí é pra gente colgar a toalha aí é pra perder o sono e ficar com um cálice de vinho durante a noite tomando um bom vinho então vou chamar os meninos para a aula tá bom eles já estão saindo tá bom prof falar de conversar né crianças tá bom prof não muito legal nossa essa aula nós temos que aumentar de tempo é isso que nós precisamos então nós entendemos que era preciso fecharmos esse primeiro estudo do livro mecanismos da mediunidade pelo menos com esse capítulo 22 né então nós trouxemos algumas partes deste capítulo para que junto pudéssemos aqui estudarmos então a primeira parte desse capítulo 22 fala sobre mente e psicosoma e eu coloquei tudo entre aspas porque eu só trouxe impresso o que André Luiz escreve então neste capítulo um dos parágrafos é assim temos assim as variadas províncias celulares sofrendo impacto constante das radiações mentais onde lemos províncias celulares são as nossas células recebendo então a ação dos nossos pensamentos ali absorverem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor pelos quais os processos da saúde e da enfermidade da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que lhes imprima a vontade é é aqui que eu disse que toda energia mento eletromagnética produzida pelos nossos pensamentos antes de sair como energia ela nos encharca como partícula antes de sair como onda carregando essa energia ela nos encharca encharca os nossos trilhões de células trazendo o seu teor de saúde ou de doença de harmonia ou de desarmonia alguém levantou a mão pode falar Ricardo agora eu tive um insight e aí é que um em um momento é onda outro momento é matéria é matéria quando encharca e quando sai a onda aí a transmutação isso aí eu adoro essa esse raciocínio porque quando nós falamos de psiconeuroimunologia e que nós falamos da ação das emoções no nosso organismo eu digo antes de tu sentires raiva de alguém não te esqueças que esta emoção primeiro encharca as tuas células para depois atingir o outro né e se o outro ainda estiver em uma vibração boa ele nem será atingido mas as tuas células sim um outro item é sangue fluidoterapia deste capítulo e diz assim salientando-se que o sistema hemático no corpo físico representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual ou psicossoma energias essas tomadas em princípio pela mente através da respiração ao reservatório incomensurável do fluido cósmico é para ele que nos compete voltar a atenção no estudo de qualquer processo fluido terápico de tratamento ou de cura então quando nós entendermos que é através do circuito do sistema circulatório que vai passar toda a energia absorvida nós podemos transmutar a energia através da respiração ou da alimentação e quando nós recebemos a energia do passe nós também fazemos ela fluir através do nosso sistema circulatório então o que André Luiz nos diz aqui é que todo esse conjunto de energias elas correm através do sistema hemático então tudo que nós pensamos vai encharcar as nossas células através da nossa corrente circulatória porque é ela que alimenta todas as nossas células então vejam como nós podemos unir a ciência acadêmica a ciência espírita e principalmente aos ensinamentos de André Luiz quando nós podemos raciocinar em cima disso então tudo que nós amealharmos de bom ou de mal é transmutado no nosso organismo através dos bióforos que nós já fizemos né a mente verte o seu conteúdo sobre aquelas estruturas celulares e aí vai encharcar as células ou de energias boas ou de energias más e isso se dá esse processo do passe o processo fluido terápico no tratamento ou na cura das enfermidades ficou claro aí? E André Luiz continua pode falar Luizinho levantou a mão Oi doutora Samira só com relação a experiência que nós temos na nossa reunião de tratamento espiritual quando existe o intercâmbio entre o paciente né entre aspas que está ali no tratamento e os médiums que estão tratando aquilo faz uma diferença enorme né eles saem dali num outro posicionamento vibratório a espiritualidade trabalha tão bem consegue fazer o trabalho tão bem que eles saem dali praticamente recuperados e a gente sente na nossa corrente sanguínea né como as mãos saem quentes quando existe esse intercâmbio perfeito a gente sente muito isso na nossa reunião de tratamento espiritual que maravilha e lembrando sempre né que aquele primeiro que recebe a energia do alto é o médium fascista com certeza então circula primeiro pelo corpo do fascista claro que desde que sintonizado com os mentorizamentos obrigado muito bom e André continua o pensamento é a força que devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares das células no reino fisiológico o pensamento lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda aqui André Luiz quer dizer eu vou explicar a minha interpretação depois se alguém quiser contribuir né que quando nós pensamos na cura nós ajudamos todo o processo de cura seja medicamentoso seja homioterápico hemoterápico seja de meditação de oração quando aquele indivíduo que está padecendo ou que sofre o ataque de agente externo vírus bactéria fungos ou de agentes internos também como as células cancerosas que nós produzimos o pensamento é essa força que faz com que nós mesmos busquemos a cura através desses elementos combativos imunológicos na intervenção desta consciência profunda então diante da enfermidade nós vemos que tem pacientes com o mesmo médico com o mesmo protocolo uns pacientes se curam e outros pacientes não se curam e aquele paciente que é dito o paciente lutador isto é aquele que combate internamente aquela enfermidade ele tem mais chance de cura do que aquele outro que diz bom vou deixar para o médico me curar vou deixar para a medicação me curar e nós sabemos que médico nenhum cura ninguém o próprio paciente se cura com a ajuda do médico com a ajuda da medicação com a ajuda do protocolo de tratamento alguém está falando seguimos e Samira Samira tu me permite claro o o paráfro anterior inclusive é esse maravilhoso que tu trouxe aí diz assim fácil de entender que todo desregramento de natureza física ou moral olha que interessante não eu estou lendo o livro não não colocar isso aí tá fácil fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral fácil refletir de imediato por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico aquilo que tu falas do encharcamento né é perfeito isso aí bem lembrado e eu achei bacana ele ter salientado natureza moral e é imediato é imediato a reação a repercussão a repercussão em cada uma das células né e imagina Mauro quando a repercussão moral for numa situação que nós já sabemos que estamos errando aqui eu queria colocar uma coisa que uma vez eu também estudei achei muito interessante e tem relação com a caminhada que a gente vai fazendo a moral tem relação com a caminhada que nós vamos fazendo então nós encontramos pessoas desculpe colocar assim mas evidentemente do mal né que desejam o mal e praticam o mal extremamente saudáveis e felizes porque pra eles não há um choque de consciência não há um choque de estou em desarmonia com Deus eles estão vivendo aquele processo ainda ali né então quando nós temos uma consciência de que não que há um distúrbio moral isso já é uma caminhada evolutiva que nós temos que agradecer profundamente quando a gente percebe que isso não é legal digamos assim né isso aí a gente tem que agradecer aos amigos agradecer a Deus foi uma caminhada que a gente conseguiu fazer né a evolução intelectual na verdade ela nos enche cada vez mais de responsabilidade com certeza exatamente né crescendo Soninha levantou a mão Samira o que que você você e os demais entendem aí nesse parágrafo como a intervenção da consciência profunda a ação do espírito né sobre exatamente o que verte sobre a célula né nós nós espíritos imortais acionamos para o bem e para o mal o desenvolvimento a resposta imunológica combativa do nós da matéria eu entendo assim esse processo patogênico quando ele diz assim combativos imunológicos ou na impugnação dos processos patogênicos a essa intervenção da consciência profunda é o próprio espírito no comando destas células para a cura para o rechaço para o desenvolvimento imunológico a gente brinca você já deve em alguns ter visto essa brincadeira quando a gente está feliz a gente manda a nossa vontade para o corpo todo dedão do pé ficar saudável a gente fica com a fisionomia rosada a gente está bem a gente está feliz a vida está boa mas quando a gente começa a passar por determinadas dificuldades a gente encontra um amigo na rua ele está magro amarelo diz fulano como é que está estou mal perdi o emprego me separei aí a vontade que ele envia as células é diminuta então a gente brinca assim a gente está o tempo todo comandando pulmão respira coração bate então é brincadeira mas o coração as células cardíacas e aí bate ou não bate quer bater bate não quer bater não bate e aí é que entra a patologia aí é que entra a doença porque a nossa vontade a nossa consciência profunda parece que meio que se afasta e aí a nossa estrutura psicofisiológica começa a declinar maravilha e também é importante desculpe Ricardo passar na tua frente isso também é importante essa consciência profunda Soninho e demais amigos é algo que está diz assim é de um sentimento muito intenso é aquela pessoa que há 15 anos passados teve uma perda e que para ela foi como se tivesse tirado o assoalho enfim ela teve uma tristeza tão profunda que ela desejou morrer é um sentimento tão intenso que hoje ela está com câncer é aquela pessoa que então esse sentimento não é assim agora eu entendo eu tenho um processo eu vou fazer de tudo para achar minhas células de saúde para me recuperar não é que ele assim o sentimento essa consciência profunda induz como o Rogério também falou mas aquele sentimento intenso que tu tem de alegria de bem estar e permanece nas suas condutas ou tu agasalha o sofrimento e a dor com muitas situações que tu vai correr logo ali adiante a enfermidade ou tu vai te manter saudável por isso que é muito intenso não é simplesmente eu agora quero porque é o sentimento que a gente não consegue mensurar o estado quando é dado é por aí essa a próxima lâmina que respondia mas pode falar Ricardo tudo que foi falado vocês falaram o professor Mauro o Rogério é por isso que não existe doença nos mundos felizes e sublimados porque o pensamento está sempre de acordo com a moral do Cristo pensamento sempre no bem então não há essa desagregação do corpo espiritual verdade perfeito mas isso quando nós estivermos lá Ricardo quando nós temos que aprender a viver não eu estou dizendo que assim a gente entende por que não tem ah não tem doença não porque eu não provoco eu já estou num nível eu entendi se quiser se dizer está correto a tua colocação só que eu disse como nós ainda não estamos nesse estágio nós temos que aprender a nos adequar com as nossas condições com o nosso conhecimento para que a gente chegue lá essa é a capitada Vitório tem duas passagens que reforçam o que tu falou para mobilizar essa consciência profunda a primeira é aquela de Paulo que dizia assim eu de mim mesmo nada posso mas tudo posso naquele que me fortalece então a oração e a entrega porque a nossa força ainda é pequena e eu adoro e me identifico muito com aquele pai que chega para Jesus e diz curo meu filho e aí o Jesus assim mas tu creias ele diz eu creio mas ajuda a minha incredulidade dá uma forcinha assim eu acho que nós vivemos um pouco isso é verdade pedindo para o alto e essa indução mental então esse é o resumo que eu coloquei por isso não está entre aspas o pensamento é portanto a força mental que devidamente orientada vai facilitar a produção de defesa do organismo fortalecendo o arsenal de células do sistema imunológico esse devidamente orientada é exatamente fortalecida pela vontade e André continua deduzimos sem dificuldade que se é possível a hipnotização da mente humana com vistas a certos fins com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células ele vai até menor do que a célula ele vai falar dos corpusculos dos elétrons dos prótons dos neutros né que nós mesmos podemos imantar as nossas entidades corpusculares para a saúde celular depois tem mais a tua fé te curou né a tua fé te curou perfeito bem lembrado depois tem mais um sub-item que chama o mecanismo do passe neste capítulo 22 estabelecido o clima de confiança qual acontece entre o doente e o médico preferido cria-se a ligação ao circuito fechado sutil entre o necessitado e o socorrista e por ser emelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo são forças mento-eletro-magnéticas verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro eu ficaria um dia estudando esse parágrafo porque é uma síntese prática daquilo que o que o Mauro nos ensinou associada à aquilo que Jesus veio nos trazer estabelecendo o clima de confiança né a Iborroísa tinha tanta confiança em Jesus que ela estabeleceu o clima e ela fechou o circuito e ela tinha o que merecimento de receber a cura e ela o socorrista no caso Jesus já tinha esse poder então se estabeleceu todo o circuito para redundar na cura da enfermidade da Iborroísa e isso se estabelece conosco claro que não é uma cura instantânea como ocorreu com ela mas de acordo com o mérito de cada um de nós de recebermos do alto essas forças e André continua ao toque da energia emanante do passe com a supervisão dos benfeitores desencarnados o próprio enfermo e aqui o destaque é meu na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho emite ondas mentais características olha o campo do enfermo assimilando os recursos vitais que recebe retendo-os na própria constituição física psicológica e corporal através de várias funções do sangue é muito lindo isso o próprio enfermo ele emite emana aquele campo que entra em sintonia com as energias provindas dos benfeitores e como ele tem essa vibração e por isso é tão importante preparar aqueles indivíduos que vão receber o passe para que eles ao elevando os seus pensamentos eles entrem no campo vibracional dos mentores e assimilem essas ondas mentais tinha eu gosto de brincar tinha que fazer antes do passe uma palestrinha sobre o efeito placebo eu acho que ia dar um bom funcionamento do processo e ou tu crê mesmo que tu acredita aí tá senão o caminho andado meio caminho andado e o que nós vemos em cima disso é muito importante isso que a Samira está trazendo e o comentário do Rogério me lembrou que nós muitas vezes temos casas espíritas que fazem realmente um tratamento uma preparação muito intensa dos seus passistas para que tenham essa compreensão além de toda a compreensão a sua transformação moral para executar essa tarefa mediúnica mas por outro lado nós vemos que a maioria que busca as casas espíritas eles vão tomar o passe sem saber exatamente o que é como proceder quais são os mecanismos nem nós estamos estudando para atender o mecanismo mas como se processar então nós vemos a importância do inferno na relação com todos nós como nós temos que nos conduzir para poder receber este passe então nós vemos por falha é o próprio movimento isso não é uma crítica é uma constatação que não se faz uma preparação devida para que esses que lá vão recebam efetivamente o que necessitam por isso é importante não só preparar o passista como preparar também o assistido se não não fecha o circuito né Vitório não fecha não adianta você tem um bom médico né e o o inferno não faz o que é para fazer e é isso aí exatamente não vai funcionar não fecha o circuito não fecha o circuito e eu exemplifiquei aqui né o auxílio dos benfeitores emanam por passista que emite que emite essa concentração ele está em concentração faz a oração ele emite o pensamento a vontade e a ação e portanto este assistido tem que entrar neste campo vibratório do agente emissor para aí receber essas energias através da assimilação pelo seu próprio campo e ocorre ocorrendo então a transferência das forças psíquicas vejam como desde a vontade desde o início que foi falado da vontade né nós pensamos da mesma maneira então neste capítulo tem um sub-item sobre a vontade e eu extraí apenas um um trecho nesse estado de ambientação ao influxo dos passes recebidos as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo passando a sugeri-lo às entidades celulares das células do veículo em que se expressam e os milhões de corpúsculos do organismo físio psicosomático tendem a obedecer instintivamente as ordens recebidas sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega olhem isso aqui o comando espiritual é o espírito ele em consonância em sintonia com as vibrações emanadas pelo passista recebida pelos benfeitores amigos dá o comando para as suas células e essas oscilações mentais do enfermo se condensam isto é se concentram emanando e mantando as células na proposta de receber aquelas energias e sintonizar com a saúde as vibrações de saúde tudo é informação tudo no universo é informação exatamente é interessante que os três capítulos anteriores ele fala sobre a hipnose né isso aí para depois dizer que o próprio paciente os amigos espirituais fazem essa hipnose na estrutura mental da célula ou seja mandam a informação como tu falou a gente usa o termo hipnose mas é envia a informação que o paciente não está enviando mais então vem de fora essa informação por bondade divina para que o paciente comece a fazer daí isso o próprio Allan Kardec na revista espírita ele falando sobre a ação curativa do passe ele vai dizer que o indivíduo através das forças que ele tem do seu fluido porque ele não fala em campos ele fala em fluido ele consegue imantar a vontade do assistido que vai levantar as células vai elevar as suas células então exatamente isso né por indução mental muito bom Ricardo quando o doutor Rogério falou do placebo ele poderia estar assimilado a um amuleto quer dizer a pessoa deposita tanta fé naquela medicação que não é uma medicação mas ela acredita tanto tem tanta vontade que ela mesmo induz essa autocura não é isso? exatamente é um amuleto o próprio André Luiz coloca aquilo que chamamos de milagres nesse livro mesmo são exatamente esse processo de crermos num objeto ou em alguma coisa vamos lá em Lourdes largamos as bengalas nós usamos como um fator de mobilização da nossa vontade é um indutor da vontade inclusive eu lembrei agora quando falou esse indutor das rezadeiras porque elas acreditam que aquele galinho que elas estão na mão é que estão fazendo o efeito ali do passe afinal de contas que elas estão dando e na verdade é ela mesmo aquele galinho aquele ramo não faz muita diferença é isso é ela e quem está recebendo que está acreditando no ramo ali na guia que está sendo jogada exatamente e essa frase a vontade é a potência do espírito na realidade a vontade é uma das potências conforme a severa Allan Kardec conforme a severa Leão de Nino no livro o problema do ser do destino e da dor ele coloca exatamente a vontade como um capítulo uma potência uma das potências do espírito e eu coloquei nessa lâmina exatamente para nós compreendermos objetivamente a ação da vontade então o fascista tem a sua vontade expressa através do pensamento de servir de de contribuir para a cura do inferno né daí ele concentra esse sentimento através do pensamento e da oração eu sempre gosto de colocar a oração para lembrarmos que os mentores amigos estão ali mas eles esperam o nosso devotamento e a nossa ação em direção a eles e essa oração serve como a ligação justamente para a nossa sintonia mental para fecharmos o circuito com eles também mas a vontade e a ação a ação no bem porque a vontade já é o pensamento em ação mas essa seria a ação no bem a ação exterior e nós vamos então poder transmitir saúde harmonia e paz para justamente que a ação do passe se transforme nessa transferência de forças psíquicas esse esquema é um esquema didático para nós podermos mentalizar justamente essa potência da alma potência do espírito que é a vontade essa citação está em outro livro de André Luiz Entre a Terra e o Céu no capítulo 20 diz assim o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado que maravilha é tudo de bom é tudo de bom estudar isso esse é o nosso corpo sutil onde nós temos o sete de centros vitais principais e aqui eles nas cores das das frequências com que eles vibram aqui eu trouxe também um outro livro de André Luiz para finalizar sobre esse efeito e eu vi que foi colocado também no chat sobre o evolução em dois mundos o efeito sobre as células do passe magnético visto da medicina humana então eu só coloquei isso que também já foi colocado toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicosomático ou perispírito a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal provocando determinada causa de sofrimento a dor é portanto sempre uma situação de alarma ou emergência mais ou menos durável no império orgânico requisitando socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura pelo passe magnético notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece a vontade fortalecida no bem pode suerguer a vontade enfraquecida de outrem vejam só a imantação a indução mental para que essa vontade novamente ajustada a confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço que são as células a fim de que o estado orgânico nessa ou naquela contingência se recomponha para o equilíbrio indispensável sábio vejam a ação do passe magnético quando nós fechamos o circuito com os mentores amigos e com o enfermo ou o paciente e André continua assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração das nossas forças humanas e orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os que desejem realmente servir será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto auto reajustamento compreendendo-se porém que se o amor consola instrui ameniza levanta recupere redime todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna justiça que preceitua seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas obras cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias e por isso mesmo todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro esse é o André Luiz é maravilhoso só isso né e eu e eu quis apressar para que nós pudéssemos incluir no fechamento do estudo sobre o da a energia da energia ao magnetismo porque nós temos a benefício de nós próprios todo esse manancial que começa com o nosso pensamento e que entra em sintonia com todas as mentes do universo que vibram exatamente como nós vibramos como o Rogério falou os nossos pensamentos são emitidos e retornam para nós potencializados no bem ou no mal de acordo como nós assim pensamos use o seu livre-arbítrio assim nós encerramos esse estudo maravilhoso de hoje dando a responsabilidade a cada um de coração ao Mauro maravilhoso o seu trabalho em todas essas aulas foi assim botaste uma luz no nosso estudo muito obrigado de coração querido mas que é isso parabenizar pela tua didática Mauro foi assim olha tu trouxe a física de uma maneira tão clara tão objetiva é claro que a gente vai repetindo tem os vídeos esse aqui vai ser colocado no próximo mês mas aqueles que estão a gente vai repetindo e levendo porque é um aprendizado e facilitou esse entendimento enormemente que coisa boa obrigado querido de coração eu sempre lembro a etimologia da palavra de sabedoria vem de sabor foi um sabor imenso te ouvir que legal mas o nesse fechamento e com esse maravilhoso fechamento da Samira eu acho que pelo menos eu vejo duas dúvidas que sempre perguntam para a gente que é a seguinte primeiro né Samira conversamos não sabe fluido nenhum de nós para outra pessoa para outro espírito na verdade e se confunde muito isso porque na ciência material o fluido pode ser um líquido ou um gás as pessoas pensam que saiu alguma coisa e entrou no espírito da outra pessoa isso não existe e segundo a impostação das mãos vocês acham isso que é um símbolo como Jesus fazia não há necessidade mas Jesus postava as mãos por isso que o espiritismo como cristianismo redivivo faz esse gesto mas não é a necessidade nós já sabemos né tanto que Jesus curava sem impostar a distância as mãos né curou com barra com saliva a gente sabe que não mas é é um símbolo do próprio mestre mas não é necessário é perfeito é bem o meu pensamento é imposição de mãos e não bailados de mãos como nós vemos é exatamente isso que tu colocaste não há necessidade é o pensamento eu discutir eu discutir Vitório eu discutir recentemente com uma pessoa que manipulando a energia eu disse nossa mas que coisa louca isso então né com as mãos como se estivesse manipulando a atmosfera manipulando a energia meu Deus né é o tal de entregar as mãos é levantar ao pé nada é a falta de conhecimento mais que nós conhecemos mais nós temos a nossa ignorância e mais nós temos que então procurar nos instruirmos para que não passamos e cometemos esses pequenos desativos mas é tudo é um caminhar é um caminhar funciona como o Ricardo colocou ali né é um placebo sabe a pessoa acha que aquelas mãos em cima dele é que está curando então ela faz a autocura mas quando ela aprender que não precisa das mãos estar em cima daí vai curar igual daí é e o maior exemplo tu mesmo desse Rogério Jesus se dependesse da impostação das mãos como é que ele ia curar o servo do 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 romano à distância né exatamente é é maravilhoso e pena que o doutor Paulo César saiu mas eu não vejo que há necessidade claro que ele colocou como hipótese mas eu não vejo que há necessidade do de médicos do espaço manipularem as energias de Jesus o que eu vejo é que o campo fluídico de Jesus abrange a terra então também acho por aí e uma coisa interessante que também sempre me chamou atenção foi que Jesus disse que não ia derrotar a lei não ia destruir a lei ou seja todos que receberam benefício já tinham mérito para o benefício ele não não fez nenhum milagre forçando a lei divina e eu gosto muito daquela passagem em que ele cura aquele senhor de idade aquele velhinho cego de nascença e os espíritos e os apóstolos perguntam para ele senhor quem pecou ele ou seus pais já falando em vida passada já falando em reencarnação né e ele diz assim nem ele nem os seus pais mas ele veio assim para que se dessem fizessem as escrituras cumprissem as escrituras ou seja já era um espírito preparado que veio cego para ser curado por Jesus para dar prova àquelas pessoas nós lá cabeça dura né também é o que diz ali daquela última lâmina do André Luiz né embora o amor cure revitalize oriente ninguém escapa da justiça a cada um segundo as suas obras segundo as suas obras a própria Morroíza já devia ter os méritos de ser curada e é como o Vitória diz nem todos que chegaram para Jesus foram curados não e também todos e também todos que chegaram depois também desencarnaram também desencarnaram mas a Morroíza tem todo um processo de 10 a 12 anos de sofrimento imagina né de segregação tem todo um contexto né exatamente de sofrimento pessoal que ela infligiu quer dizer que ela foi infringida e para chegar nesse momento de depuração ela estava pronta para a cura exatamente por aí por aí exatamente por isso que a gente tem que sempre se entregar a Deus entregar a Deus para o que for a vontade dele teve um resumo disso que nós estamos falando em uma frase falei até para a Samira eu estive agora nesses três dias em função da minha empresa no Gramado Summit e e e ouvi uma palestra com um cara que eu adoro que é o Fabrício Carpinejar e ele falou sobre o amor a palestra dele era sobre o amor e ele resumiu isso numa frase que eu não tinha ouvido mas ela é tão singela e tão significativa que ele disse assim todo bem que se faz é uma encomenda para ti olha o tamanho dessa frase ele é um poeta né ele é um poeta mas ele é todo bem que tu faz é uma encomenda para ti ela vai chegar uma hora dessa ela vai vir ele porque é poeta eu como não sou eu vou dizer todo o mal que você fizer também é uma encomenda para você com certeza né nós vamos encerrar com essa do Mauro que do Carpinejar que é bem mais né estimula mais né estimulando é muito maravilhoso vamos ver se tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa alguma dúvida porque parece que estamos numa sala de de recriação com todos aqui estudando e nos alegrando com esses conhecimentos maravilhosos pode falar Maria Márcia eu queria falar com o professor Mauro né que a única matéria que eu peguei em recuperação foi física e aqui eu consegui tirar todas as minhas dúvidas mas que maravilha pegar a recuperação em física e detestar física tenha certeza que não é um privilégio teu eu quando dava aula ainda quando eu entra o primeiro dia de aula era dedicado a quebrar a barreira entre eu e os alunos porque então eu não conseguiria ensinar nada se não quebrasse essa barreira porque os caras passavam a me odiar antes de me conhecer porque eu era professor de física muito bom e lembrando a todos que em maio vamos iniciar o livro nos domínios da mediunidade na dobradinha Samir e Mauro e com a participação de todos vocês com certeza será outro manancial de estudos que bom que maravilha vamos então se ninguém tiver mais alguma dúvida vamos solicitar ao Rogério que nos dê um pouquinho mais dos seus conhecimentos para fazer a nossa prece final vamos então então pai querido só encantas nossa alma com tuas leis de profunda beleza e profunda sabedoria que possamos a cada dia conquistarmos um pouquinho mais de compreensão colocarmos mais um grãozinho de areia no castelo de nossa sabedoria para ampliarmos nossos potenciais não somente de crescermos mas de fazermos crescer em torno de nós que teu amor se derrame sobre nossa humanidade nosso planetinho azul tão criancinhas que ainda somos gatinhando na compreensão e na evolução para que cada vez mais necessitemos menos da dor e caminhemos mais pelo amor muito obrigado aos queridos companheiros e amigos espirituais que acessoram este grupo que visitam nossos lares em cada pontinho do Brasil que intensificam nossa vontade de crescermos com alegria e entusiasmo no coração e mais uma vez muito obrigado a ti senhor que assim seja maravilhoso vamos então obrigado obrigado